Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O cara me deu dinheiro e sumiu, velho. Não some assim, velho. Os meus também sumiam, mano. Só no chão tu apareceu. E isso aí, velho. Como é que tira o print dentro da porra? Tive que votar. Vamos ver, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra aqui na trollagem. Quem falou? Você foi puto servidor motivo troll? Azar. Ah, mano. Já é o segundo, já, cara. Ah, mano, eu tô... Manda um salve aí pro vídeo, cara. Manda um salve pro vídeo, hein, rapaziada. Ah, salve. O Zaku tá na calma, peraí. Oh, cara, eu assustei o ex-step aí. É o Zaku, o Zaku, o Zaku, o Zaku, o Zaku, o Zaku. Eu já tô te pedindo há umas horas. Assina a minha plot, velho. Qual que é o seu nick, velho? Passa o seu nick. Vou de fake. Eu já tô pedindo há um, dois dias, velho. Oh, você ia ser trollado, cara. É que eu não escutei o seu nick dele. Eu já fui trollado. Já foi trollado? Ah, você já foi trollado. Você já ganhou o VIP, velho, né? Assinar o plot que é assinado. O Zaku, o Zaku, o Zaku, o Zaku. O Zaku, o Zaku, o Zaku. O que é que, pai? Você colocou na bojada, velho. Eu tô defendendo. Ah, esse nega... Porra, que louco. Qual que é o seu nick? É Go... É... G-O-L-D-F-E-N-X. Fênix. É isso, né? É que eu tô de barra V, porra. Você tá de sacanagem? Vem cá, cadê você? Olha aí o que, cara. Ó, assinei aqui já. O que aconteceu, velho? Ah, passa, sério. Você tem quantos spawners, Zezinho? É um pouquinho, mano. E só em dois minutos eu te dava o dinheiro de volta e eu só tô com o top 1, porra. É, pra assinar a placa do Zezinho também? É louco. Mano, porque antes de ser... Ah, bugou, não sei o que que você fez. Já pensou em vir, hein? É, né, cara. Já pensou... Ele já pensou o Zaku vem me trollar de novo, tá ligado? Duas trollagens em três dias. É, né? É te trollar, cara. Sorte que eu não... Não descobri seu nick, velho. Que você tem um monte de número aí no seu Discord. Mano, salve pro vídeo, Diego. Agora todo mundo gritando, mandando salve. Vai. Salve! Fala, fala. Não, agora o Geralt falando. O Zaku é muito lindo. O Zaku é muito lindo. Eu casaria com ele. O Geralt falando agora. O Zaku é feio. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.